Guerra, França e Elements, nova contratação da França. Deixa eu ver esse aqui. Acho que esse aqui tem 12 minutos. 20 minutos. Deus abençoe, velho. Deixa eu ver os melhores momentos aqui, ó. Vamos ver os melhores momentos da guerra. Ação de rua da Elements. Nossa, até a Chiffstab o cara deu. Guerra, França e Elements. Aqui, ó. 5 minutinhos. 12 mil investindo no perigo, né? Entendeu, pai? Já vende no mercado a melhor coisa que tu faz. Sarra, sarra, sarra. Sarra, sarra, sarra. Bota o pente, tira o pente. Quebrou. Ah, DTK, velho. DTK em um, velho. Matei outro, matei outro. Matei o ruxinho, matei o ruxinho. Matei dois, matei dois, matei dois. DTK. Caralho, DTKzinho, velho. Sacana, mano. Elemental House. Mano, o que é isso? Caralho, eu tô varando blindado. Ai. Sacana, pai. Bota o pente, tira o pente. Deixa ela sarrar. Aqui, ó. Esse aqui é eu, ó. Deixa eu ver isso aqui. Bota o pente, tira o pente. O que dá sem áudio, velho? Ele deve ter mandado esse trembo, né? Pinando tudo. O avó desgatou 35 mil no dele e você aí. Mas ele comprou um PC novo, né, cara? Eu não comprei um PC novo, amigão. Minha placa de vídeo é boa. A fonte também. Comprei só o que precisava. Ah, ele tancou o HS, mano. Olha lá. Meio colete os caralho, ó. Se estiver pinando, é você. Ele tancou o HS por causa do energético, mano. Olha lá. Olha lá, ó. Tancou mesmo, rapaziada, aí, ó. Aqui era duas kills, pai. Aqui era duas kills, ó. Ah, agora entendeu. Agora entendeu, ó. Varando blindado e tancando. Pode mandar investigar lá. Tô zoando. Mas ele... Mas ele tancou, mano. Ele tancou por causa do energético, velho. Saiu até a fumacinha preta lá, ó. Olha aqui, agora, ó. Uf! Olha lá. Perdeu o colete Insta, mano. Tancou o HS, velho. Filho da puta, mano. Tava mirando os dois. Ah, ele matou... Ele matou o galeguinho aí, eu acho. E o bichão não abria pra mim, velho. Acharam a tampa do submarino? É sério, Aloha? Você com medo de ruxar nele? Não, não era com medo de ruxar, não. Tava jogando safe, né, pai? Fazendo safe, né? Nossa, o cara nem saiu do carro, velho. Quem que é aquele ali? Meu Deus. André Língua, que morreu parado. Nossa! Vamos ser quebrados agora. Deu milis, deu milis. Caralho, quantos caras, velho. Cara pra caralho. Miquéias, ruxinho espotou. Era o Miquéias. Esse cara do submarino já virou comida tubarão há anos. Como de tubarão, cara? Meu Deus, os caras só pensam nisso, né? Nossa, sim. Daqui a pouco o Megalodon pegou o cara. Apenas tinha matado com o Sapeca. Pera aí, Eugenina. Nós estamos vendo aqui. Demenei. Acho que é matando um do Samurai. É, matando um do Samurai. Sarra, sarra, sarra. Se o Camarai fica ali dentro, eu acho que ele fazia uma play, hein? O que é esse que morreu ali? O Dedé? O Dedé? Nossa, MT morreu aí. O Oni, na real. Colar a Aróia VNS. Sarra, sarra, sarra. Olha, ela amassou, hein? Ó, é o que dá sanduichado. Pô, mas o Ligalodon é de sacanagem. Olha a nova música. Eu quero ir na nova música. Os caras febram e já vai sair Estrela Norte também. O que é esse cara? Vou dar no meio deles, gordo. Buf. Ó o Biron. Vamo no bolso. Trilho do ventilador, trilho do ventilador. Vai dropar, vai dropar aí não sei. Vai dropar aí não sei. Aqui que foi maneirinho, ó. Samurai sacaninha, cara. Pum. Fechou. Aí eu corri. Aqui, eu ouvi um cara aqui em cima, tá ligado? Essa aqui, ele foi boa, viu? Vai, dei ele aí, ó. Aí eu ouvi a cabecinha. Aí ele deu o tiro, só que não conseguiu me varar. Aí eu, pô, bum. Vocês querem que todo mundo saiba diferenciar esses 500 NS? Careca NS bem sacana, desde a baguncinha. E outro aqui atrás? Não, o careca NS. Caralho, né? Chegou o Gordinho ainda. Pô, pior que o Gordinho amassou ele aqui, tá, viado? Pior que o Panen se falou ontem, é verdade, mano. Gordinho deu uma freadinha e bateu nele, ó. Aí ele se fudeu já, e o Beirão vem como? Buf! Ele achou que era dele, eu acho. Sarra, sarra, sarra. Bota o pente, tira o pente. É uma topua, bostão do caralho. Resenha de bosta. Você é um fracassado que eu pedi. Nunca vai ganhar! Nunca vai ganhar! Resenha de bosta, resenha de bosta, resenha de bosta! Resenha de bosta! Ai, cara, o Beirão faz cabeça. Pior que o Beirão, ele sempre dá umas achadas assim, né, viado? Sempre dá, mano. O Beirão, ele sempre vai pras cabeças, acha uns bonecos e mata e xinga. Beirão é loucura, esse pai. Ô, vocês mandaram pouco clip demais aqui, viado. O bagulho ontem foi até em Nebras, mano. Cheio de fofa pra lá, pra cá, não sei o quê. Cheio de fofa pra lá, pra cá, não sei o quê.